Aplausos Obrigado Tocar em teatro Liguinho, aplaude antes Alô, boa noite Alô Verão é tempo De enrolar Por isso eu vou enrolando Sozinho ou em bando Nem parece que estou amando Aquela mulher espaçosa Deixou meu peito apertado Estou pago Cada vez mais pobre Coitado Estou pago Cada vez mais pobre Coitado Estou pago Cada vez mais pobre Coitado Verão é tempo De enrolar Por isso eu vou enrolando Por isso eu vou enrolando Sozinho ou em bando Nem parece que estou amando Nem parece que estou amando Mais pobre Coitado Coitado Quem pedalou o peladão No invernão No invernão Em Curitiba Foi o oil man Quem destruiu os prédios com os aviões em Nova York Foi o oil man O herói de Curitiba O herói de Curitiba Descendo a serra do mar De sunga num dia de chuva O herói de Curitiba O herói de Curitiba Quem pedalou o peladão No invernão No invernão em Curitiba Foi o oil man Foi o oil man Foi o oil man Foi o oil man Quem destruiu os prédios com os aviões em Nova York Foi o oil man 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 O herói de Curitiba Descendo a serra do mar De sunga num dia de chuva O herói de Curitiba O herói de Curitiba O herói de Curitiba O herói de Curitiba Embarquei fantasiado de pintor No aeroporto já encontrei o Ibrahim Fez um discurso, apresentou-me aos santos pares E deu de caro apartamento para quem... A hora eu não mereço, eu não mereço tanta muita bondade da sua parte Fomos diretos ao Museu de Arte Moderna A grande obra de Madame Guilmar Decorou-me com a ordem do vaqueiro Chateaubriand quase chegou a me estranhar Ora, o que é isso, embaixador? A vossa excelência que é admirador e protetor das artes no Brasil Ora... Mas ali mesmo demonstrei meu talento Pintei triângulos retondos e um quadrado todo oval Eles olhavam perturbados e diziam Esse Rodrigo é um artista genial E eu que não pintava nem os muros da central Mas que depressa, eu já vendi noventa quadros Depois de dar uns dois ou três de benefício Entrevistado pelo Paulo Amorim Eu respondi Ora, agora é meu ofício Pintei vassouras com peitinhos de espadas Pintei espadas com alvassouras Retirei-me do local E a ilustríssima plateia delirirava Esse Rodrigo é um artista genial Fui a Brasília, dei um quadro de presente ao maioral Era um triângulo redondo e Luiz Inácio achou legal Conto do Pintor Na verdade foi uma relação enorme A gente tocar aqui Montar essa produção Vou tocar aqui no Guairão Essa canção chama 380.250 cigarros Sete palmos abaixo da terra de Malboro 380.250 cigarros Depois resolvi tomar uma atitude Nada de entregar O mal para a ciência Só há um jeito de ir atrás do prejuízo Só há um jeito de ir atrás do prejuízo Apresentaram os meus maios-x para uma junta de advogados Agora quero 20 milhões e mais nada Vai ser um raro prazer Eimar essa bufufa Dentro da tenda de oxigênio Dentro da tenda de oxigênio 380.250 cigarros Depois resolvi tomar uma atitude Nada de entregar O mal para a ciência Só há um jeito de ir atrás do prejuízo Só há um jeito de ir atrás do prejuízo Apresentaram os meus maios-x para uma junta de advogados Agora quero 20 milhões e mais nada Vai ser um raro prazer Eimar essa bufufa Dentro da tenda de oxigênio Dentro da tenda de oxigênio 380.250 cigarros Depois resolvi tomar uma atitude Nada de entregar O mal para a ciência Só há um jeito de ir atrás do prejuízo Só há um jeito de ir atrás do prejuízo Apresentaram os meus maios-x para uma junta de advogados Agora quero 20 milhões e mais nada Vai ser um raro prazer Eimar essa bufufa De dentro da tenda de oxigênio De dentro da tenda de oxigênio Obrigado, obrigado Nossa, a música é Filamento de Recalque Nem é madrugada ainda Eu já tô falando fino De panela na cabeça Vou saindo maluquinha Tenho a manha que protege Ilumina, guarda e rege Carrapadas dos paradas Xingamentos não me ativa Se aparece algum perigo A batota tá comigo A batota tá comigo Vem neguinho, vem branquinho Vermelhinho, amarelinho Tô imitando passarinho Quando o raio amanhecer Foto elétrico que sou O sol nasceu e me apagou Nem é madrugada ainda Eu já tô falando fino De panela na cabeça Vou saindo maluquinha Tenho a manha que protege Ilumina, guarda e rege Carrapadas dos parados Xingamentos não me ativa Se aparece algum perigo A batota tá comigo Vem neguinho, vem branquinho Vermelhinho, amarelinho Tô imitando passarinho Quando o raio amanhecer Quando o raio amanhecer Foto elétrico que sou O sol nasceu e me apagou Foto elétrico que sou O sol nasceu e me apagou Foto elétrico que sou O sol nasceu e me apagou Foto elétrico que sou O sol nasceu e me apagou Foto elétrico que sou O sol nasceu e me apagou Foto elétrico que sou Obrigado Essa a gente chupou a harmonia do Foto elétrico que sou Que bom que vocês estão gostando Essa canção chama-se Arvorada Um, dois, três, um, dois, três Plantei dez arqueires de fumo do pão Os pés cresceram que nem Os pés de feijão do João A roça ficou uma Maravilha Eu moiava de noite Eu oiava de dia Eu moiava de noite Euיעva de dia Não pus espantaio Porque os passarinhos Ficaram todos nos galhos Admirando 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 Agora é a chance, hein? Plantei dez arqueires de fumo do pão Os pés cresceram que nem Os pés de feijão do João A roça ficou uma maravilha Eu moiava de noite Eu moiava de dia Eu moiava de noite Eu moiava de dia Não nos espantai Porque os passarinhos Ficaram todos nos gaio Admirando 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 Obrigado Essa música vai estar no nosso próximo disco Que vai ser gravado em... Gravado em janeiro Provavelmente Chama-se ABC do Lala Eu trouxe uns discos Mas depois eu dou A gente vai cantar uma canção Feita num dia Que o Tadeu ia embora Tadeu é um amigo nosso E ele ia embora A gente juntou uma turma Essa aqui é o nosso recorde De... De... Composição São treze Mais o Frank Zappa A música é Camarada Grillo Em cima da música Camarillo Grillo Ele era o camarada Grillo Sem vergonha e sem estilo Bebe todas Come aquilo Só pra se manter tranquilo Seu mundo não faz mais sentido Tomar um pó é natural Seu lar é o velho Badolino Onde é sempre carnaval Vez em quando anda sozinho Mas seu normal é no plural Só deita com o sol afino Levanta sempre muito mal Tinha uma cobra d'água De estimação Que ele estimulava Pra virar cobrão Dia sim, dia não Agigantava o anão Ele só desejava Ser feliz e sorrir Sim, ser feliz e sorrir Levou o passeiro do destino Do seu futuro promissor Marcado desde pequenino Com ferro em braça do amor Dali pra frente Dali pra frente só pepino Mesmo quando promissor Sonhava só ser violino Mas o solista desertor A vida deu, lhe deu, deu o fido Também nada lhe falou Um fido bugou pro estribilho Mas ninguém acompanhou Tinha uma cobra d'água De estimação Que ele estimulava Pra virar cobrão Dia sim, dia não Agigantava o anão Ele só desejava Ser feliz e sorrir Sim, bebe Ser feliz e sorrir Dali pra frente só pepino Tinha uma cobra d'água De estimação Que ele estimulava Pra virar cobrão Dia sim, dia não Agigantava o anão Ele só desejava Ser feliz e sorrir Desculpe Desculpe E a essas pessoas que nos apoiaram Gostaria de agradecer imensamente Em primeiro lugar A Dóris Teixeira E que hoje Eu não sei se está presente E um abraço pro Nireu O pai dela Que está num momento difícil Que vai atravessar Com certeza Gostaria de agradecer também O pessoal da Dó Remix Que nos ajudou imensamente Com esse som maravilhoso Que vai estar aí Amanhã E depois acompanhando os grandes artistas Da música brasileira E também agradecer a todos vocês Que compareceram e prestigiam a música local Estamos aí Muito obrigado A Drone Shop também A nossa música é Alô, alô Alô, alô Responde 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 Se gostas mesmo de mim De verdade Alô, alô Alô, alô Responde 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 Com toda sinceridade Alô, alô Responde Se gostas mesmo de mim De verdade Tu não respondes Se o meu coração Em lágrimas Desesperado Vai dizendo Alô, alô Mas se eu tivesse A certeza Deste seu amor A minha vida Seria um rosa Ou em flor Responde Alô, alô Responde 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 Com toda sinceridade Alô, alô Responde Se gostas mesmo de mim De verdade Alô, alô Continuas a não responder Do telefone Cada vez Chamando Mais É sempre assim Não consigo ligação Meu bem Indiferente Não se importa Como eu saio Alô, alô Responde 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 Com toda sinceridade Alô, alô Responde Se gostas mesmo de mim De verdade Alô, alô Tu não respondes E o meu coração Em lágrimas Tudo de lado Vai dizendo Alô, alô Se eu tivesse A certeza Deste seu amor A minha vida Seria um rosa Ou em flor Responde Alô, alô Responde 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 Com toda sinceridade Alô, alô Responde Responde Se gostas mesmo de mim De verdade Alô, alô Continuas a não responder De telefone Cada vez Chamando mais Sim É sempre assim Não consigo ligação Meu bem Indiferente Não se importa Com meus Olhos Seixi Veja Com o Pocais Seixi Tão 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 Coata Tão Tão Obrigado! 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 Martinho da Vila mora na Barra da Tijuca Dando saltos mortais no duplex do Três do Rio Moreira da Silva nunca foi santo E eu que sou branco fico no meu canto Vicerra da Silva tá com febre afetuosa A mulher do alfaiate anda costurando pra fora E pra dentro do meu canto A mulher do alfaiate anda costurando pra fora E pra dentro do meu canto O Martinho da Vila mora na Barra da Tijuca Dando saltos mortais no duplex do Três do Rio Moreira da Silva nunca foi santo E eu que sou branco fico no meu canto Vicerra da Silva tá com febre afetuosa A mulher do alfaiate anda costurando pra fora E pra dentro do meu Brasil A mulher do alfaiate anda costurando pra fora E pra dentro do meu Brasil E pra dentro do meu Brasil A mulher do alfaiate anda costurando pra fora E pra dentro do meu Brasil A mulher do alfaiate anda costurando pra fora E pra dentro do meu Brasil A mulher do alfaiate anda costurando pra fora E pra dentro do meu Brasil A mulher do alfaiate anda costurando pra fora E pra dentro do meu Brasil A mulher do alfaiate anda costurando pra fora E pra dentro do meu Brasil Guerreira no Cavaquinho É isso aí, lindo e lindo Essa é a saga do Martino da Vila Essa música chama-se Que Loucura Obrigado aos céus Por esta composição magnífica De Tadeu Wojtychowski Solta também Tem uma exposição do Tadeu Wojtychowski ali na caixa Vários retratos, 50 retratos do Tadeu Wojtychowski Na caixa Qual caixa? Na caixa econômica ali naquele prédio Tem aquele lugar que tinha o teatro da caixa 50 retratos do Tadeu, muito legal Fui internado ontem Na cabine 103 O hospício engenho de dentro Só comigo tinha o pé Estou doente do peito Estou doente do coração Minha cama já virou leito Disseram que eu perdi a razão Estou maluco da ideia Guiando o carro na contramão Saí do palco, fui pra plateia Saí do barco, fui pro corão Estou maluco da ideia Guiando o carro na contramão Saí do palco, fui pra plateia Saí do barco, fui pro corão Fui internado ontem Na cabine 103 Do hospício engenho de dentro Só comigo tinha o pé Estou doente do peito Estou doente do coração Minha cama já virou leito Disseram que eu perdi a razão Estou maluco da ideia Guiando o carro na contramão Saí do palco, fui pra plateia Saí do barco, fui pro corão Estou maluco da ideia Estou maluco da ideia Guiando o carro na contramão Saí do palco, fui pra plateia Saí do palco, fui pro corão 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 Ah, 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 ah Ah, ah, ah Não sei A gente fez uma folquinha brega chamada-se No Negativo. Na verdade, é uma música que diz muito para as pessoas. Um, dois, um, dois, três, caramba. Hoje acordei nem metade do que era ontem E amanhã pretendem me dividir, mas Extraíram minha raiz quadrada Até copar isso é completamente nada Agora duvido que tem algo para dar Por mais que eu tinha, não tenho de onde tirar Entramos no campo dos números negativos Hoje acordei nem metade do que era ontem E amanhã pretendem me dividir, mas Extraíram minha raiz quadrada Até totalizar completamente nada Agora duvido que tem algo para dar Por mais que eu tinha, não tenho de onde tirar Entramos no campo dos números negativos Entramos no campo dos números negativos 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 Essa música é homenagem A nossa conta corrente Essa música que a gente vai tocar agora É a última canção que tocaremos Chama-se Bolinha de Papel Depois a gente vai fazer um pequeno Bom Só tenho medo da falseta Mas adoro a Julieta como adoro Ah, papai do céu Quero seu amor, minha santinha Só que não quero que me faça de bolinha de papel Tiro você do emprego, do meu amor Isso sei, vou ao banco, tiro tudo pra você gastar Mas posso a Julieta me mostrar a caderneta Se você duvidar Só tenho medo da falseta Mas adoro a Julieta como adoro Ah, papai do céu Quero seu amor, minha santinha Mas só não quero que me faça de bolinha de papel Tiro você do emprego, do meu amor Isso sei, vou ao banco, tiro tudo pra você gastar Mas posso a Julieta me mostrar a caderneta Se você duvidar Eu tenho medo da falseta Mas adoro a Julieta como adoro Ah, papai do céu Quero seu amor, minha santinha Mas só não quero que me faça de bolinha de papel Tiro você do emprego, do meu amor Isso sei, vou ao banco, tiro tudo pra você gastar Mas posso a Julieta me mostrar a caderneta Se você duvidar É isso aí, eu queria apresentar pra vocês Ivo Rodrigues Paulo Juque Paulo Juque Paulo Teixeira Pato Romero E Alberto Rodrigues É... Rodrigues Sensacional Pois é, então eu vou explicar logo a estética do negócio Aí eles vão tocar duas músicas com a gente E depois no final a gente vai tocar duas músicas deles com eles Essas músicas são duas canções Uma chama-se Vou Te Entregar E a outra chama-se Mãos ao Álcool Daí vão... Ei, ei, ei Vou Te Entregar Vou Te Entregar Vou Te Entregar De mão em mão De mão em mão Vou Te Ensinar A Socializar Vou Te Entregar Vou Te Entregar De mão em mão De mão em mão Vou Te Ensinar A Socializar Obstante, de onde estás? Seu semplante, é seu semelhante Obstante, de onde estás? Seu semplante, é seu semelhante É o sinal, que estamos aí Porque você não vem pra ser assim também É o sinal, que estamos aí Porque você não vem pra ser assim também Obstante, de onde estamos? Seu semplante, é seu semelhante Obstante, de onde estás? Seu semplante, é seu semelhante É o sinal, que estamos aí Porque você não vem pra ser assim também 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 Não é verdade que a bebida engorda Veja por mim, seco por um brinquedo Vodka, Vodka, Martínez Minha barriga está no Guinness Vodka, Vodka, Martínez Minha barriga está no Guinness Só se o tremido 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 no Guinness Você é bico e eu sou piscis E a cada pingo de pinga Ará, tá comigo Ará, tá comigo Fogo Paulista Paulista O ará, ará, nunca me diz Fogo Paulista Paulista O ará, ará, nunca me diz Não é verdade que a bebida engorda Veja por mim, seco por um tric Vodka 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 Martini Martini Minha barriga está no Guinness Vodka Vodka Martini Martini Minha barriga está no Guinness Só se o tremido do Globo engalve Só se o tremido do Globo engalve Soda 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 Whisky Whisky Você é bico e eu sou piscis Soda Soda Lógica Whisky Whisky Você é amigo e eu sou vices E a cada pingo de pinga A lata comigo A lata comigo A lata comigo É isso aí, obrigado Obrigado, pessoal Machixe Machine Fiquem agora com blindagem Agora que você foi ver isso? Aí, moçada, que legal que vocês vieram Quero agradecer ao Machixe Machine Essa banda maravilhosa Que são nossos grandes amigos E a arte do Paraná Somos nós aqui Queria agradecer nossos amigos músicos Presentes aqui Toda a banda As bandas do Black Maria Tarja Preta A moçada que tá aí E todos os outros músicos também Mas vamos alugar a cabeça de vocês um pouco aí Tudo em cima? Ó, esse violão tem que jogar Olha ali por essa Aí, saiu Teu sangue Teu sangue vermelho Minha alma é sua Minha alma é sua Minha alma é sua Mandava pra longe da terra Pra não te ver mais Pra você eu inventava uma guerra Mas não sou capaz Mas não sou capaz Me abençoa Me abençoa Não reflete no espelho Não reflete no espelho Te espero Te espero Te espero Minha alma é sua Eu te mandava pra longe da terra Pra não te ver mais Pra você eu inventava uma guerra Mas não sou capaz Eu te mandava pra longe da terra Pra não te ver mais Pra você eu inventava uma guerra Mas não sou capaz Loba da estepe, loba da estepe, loba da estepe Loba da estepe, loba da estepe Loba, loba, te espero E eu me subo Aaaaaah! 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 Valeu, galera! Aaaaaah! Oba! Ola do primeiro disco Parceria com o grande Liminhos, que já tá Tá tomando lá no céu, tomou todos aqui na terra Nosso velho amigo e parceiro Vejo nos teus olhos tão profundo As durezas que este mundo Te deu pra carregar Vejo também Que sente que tem Amor Para dar Perdi-me na vida Aceite-me no sonho A vida que levo Não é a que quero Não quero mais nada Quando a terra se acabar Você vai chorar Não adianta mais Vendo essa terra Não convença Pensando na presença De um gigante como o melo Eu entrando a poeira Luminosa nebulosa Brilha tanto e ninguém vê Era um mundo tão bonito Caprichado de milagres Deus gostava de morir Deus gostava de morir Você vai chorar Você vai chorar Não adianta mais Não adianta mais Caprichado de morir Caprichado de milagres Deus gostava de morir Quando a terra se acabar Você vai chorar Não adianta mais Não adianta mais Vendo essa terra Não compensa Rezando na presença De um gigante cogumelo Teu retrato Teu retrato É a poeira Luminosa nebulosa Brilha tanto e ninguém vê Era um mundo tão bonito Caprichado de milagres Deus gostava de morir Amém Sou Gaivota por sobre o mar Meu voa volta de qualquer lugar Desapareço do tempo no ar Antes que o olho consiga piscar Não vou arrasar em ti o que eu vi Não dá pra acreditar Dá pra acreditar Minhas penas tremer Me leve daqui Faço parte do vento Vou-me embora correndo Minhas penas tremer Me leve daqui Me leve daqui Faço parte do vento Vou-me embora correndo Sou Gaivota por sobre o mar Meu voa volta de qualquer lugar Desapareço do tempo no ar Antes que o olho consiga piscar Não vou arrasar em ti o que eu vi Não dá pra acreditar Dá pra acreditar Dá pra acreditar Minhas penas tremer Minhas penas tremer Me leve daqui Me leve daqui Me leve daqui Me leve daqui Passo parte do vento Vou-me embora correndo Se acalme, se acalme, se acalme Se acalme, se acalme, se acalme Se acalme, se acalme, se acalme Se acalme Se acalme, se acalme, se acalme Se acalme, se acalme 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 . 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 Paulo Teixeira Ô Ivo, diga boa noite pra galera aqui Boa noite moçada Queria apresentar meu amigo Alberto pra vocês Diga boa noite Boa noite galera Fala alguma coisa pra tomar uma água Uma água? É água isso? É vodka, é isso aí Eu quero falar uma coisa Vai ganhar um CD de presente Posso falar uma coisa? Pode Olha, é muito importante que vocês vieram aqui hoje, sabe? A gente é um artista paranaense Precisa ocupar esse espaço maravilhoso Que é o Teatro Guaíra Eu quero que vocês formem uma força E ajudem esse movimento a crescer As bandas se apresentarem As bandas novas Ocuparem esse espaço que De direito é nosso Primeiro é nosso Depois é dos outros que vêm de fora Por mais incrível que seja um espetáculo internacional Ou nacional Às vezes que vem pra cá É muito importante também Vocês valorizarem e assistirem os artistas daqui Tá bom? Obrigado É o seguinte Volte no Paulinho Candidato a vereador Obrigado Oh, é Teu Eu te vi no meu sonho Foi tão bom pra mim Vivendo em meu sonho A saudade não é tão ruim Pra te ver de verdade A realidade Nunca foi boa assim Eu canto e você esquece E a lua desce Para o teu prate Vamos, José! Minha mira cheia Minha mira cheia No deserto de amor Meu oásis Sou um verdoíno sofredor Minha mira cheia No deserto de amor Meu oásis Sou um verdoíno sofredor Te vi no meu sonho Te vi no meu sonho Foi tão bom pra mim Vivendo em meu sonho A saudade não é tão ruim A saudade não é tão ruim Pra te ver de verdade A realidade Nunca foi boa assim Eu canto e você esquece Eu canto e você esquece E a lua desce Vai cuidar de mim Minha mira cheia No deserto de amor Meu oásis Sou um verdoíno sofredor Minha mira cheia No deserto de amor Meu oásis Sou um verdoíno sofredor Minha mira queia Minha mira queia Feel in forçada Minha mira queia Minha mira queia Minha miragem do deserto de amor Meu oásis, só medo e o sofredor Minha miragem do deserto de amor Meu oásis, só medo e o sofredor Essa música em parceria com a minha cúpula, Sissuca Um beijo pra você, Sissuca Bom, eu só quero cantar pra vocês uma música Essa música em parceria com o nosso grande amigo Reta Moso Que tá aqui presente, um abraço Beijo pra você, Reta Essa música nos botou no festival da Globo e não deu nada a ele E eu também não tô vendo nada aqui Queria mais monitor aqui na minha voz aqui no palco, por favor Como você é chato em gordo Trepei no pé de roseira, menina, pra ver se rosinha dá Rosa não dá e torceira, menina, parceira, eu acho que dá Trepei no pé de roseira, menina, pra ver se rosinha dá Rosa não dá e torceira, menina, parceira, eu acho que dá Ai, 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 eu acho que dá Senti um aperto no peito, guria, vontade de te apertar Quando eu tô no aperto, dou logo o jeito pra me folgar Ai, ai, pra me folgar Ai, 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 só pra me folgar Ai, ai, pra me folgar Ai, 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 só pra me folgar Me machucar com teu espinho, guria, vem me machucar Machuca assim gostosinho, dá um beijinho, deixa eu te amar Me machucar com teu espinho, guria, vem me machucar Machuca assim gostosinho, dá um beijinho, deixa eu te amar Ai, ai, deixa eu te amar Ai, 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 deixa eu te amar Ai, ai, se eu te amar Ai, 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 se eu te amar Ai, Rocinha! Trepei num pé de roseira, menina Pra ver se o Rocinha dá Rosa não dá e doceira Menina parceira, eu acho que dá Senti um aperto no peito Guria, vontade de te apertar Quando eu tô no aperto Dou logo o jeito pra me folgar Me machuca com teu espio Guria, vem me machucar Machuca assim, gostosinho Dá um beijinho, deixa eu te amar Ai, ai, se eu te amar Ai, 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 se eu te amar Ai, ai, se eu te amar Ai, ai, ai Deixa eu te amar Ai, ai, Rosinha Rosinha Cadê o reto? Olha, tem fotografia da banda Tocando no Festival de Águas Claras E a gente tocava Essa música estava escrita na parede Assim, numa parede Numa parte do palco Estava escrito ali, fazia parte Vocês podem ver no site, está lá O Equilibrista Então a gente resolveu dar uma revivida nisso Uma coisa daquela época Vai ser bem legal, vamos lá Não sei se eu estou errado Ou se essa vida é vista Completamente atrapalhado Nessa revolução interna Não vou dançar nessa chocada, não Não vou dançar nessa chocada, não Não sei se eu estou errado Ou se essa vida é vista certa Ando meio desgovernado Não vou dançar nessa chocada, não 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 Tchau, tchau. 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 Não vou dançar nessa jogada, não. 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 Quando acabar a primavera. É a primavera, quando acabar a primavera. Tchau, tchau Tchau, tchau Uns 250 por aí Eles cantam essa música assim, é tão emocionante Você diria de 200? Tá bom, vamos deixar em 50, tá bom? Quando existia a rede, Ferro Eu preciso me cuidar porque eu sempre erro a letra dessa música Então vocês me desculpem qualquer falha aqui Não me venha só, vamos lá Uh, 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 uh Lá vai o trem Uh, 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 uh Lá vai o trem Lá vai o trem Furando montanhas Seguindo o caminho De sonho e coragem Lá vai o trem Lá vai o trem Beijando a natureza Mostrando a beleza Da serra do mar Lá vai o trem Lá vai o trem Levando sobre os trilhos O fruto do trabalho Do homem da terra Lá vai o trem Curitiba é o ponto de partida E até Paranaguá Você vai ter muito prazer Bolinho da graxa Péu de doido pra marumbi Beleza como essa Você só encontra aqui Uhul 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 Lá vai o trem Uhul 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 Lá vai o trem Lá vai o trem Vestido de gala No meio da floresta Fazendo uma festa Lá vai o trem Lá vai o trem São anos de glória Voltando a história No Paraná Lá vai o trem Curitiba é o ponto de partida E até Paranaguá Você vai ter muito prazer Bolinho da graxa Péu de noiva Marumbi Beleza como essa Você só encontra aqui Beleza como essa Você só encontra aqui Beleza como essa Você só encontra aqui Alô, Altonina Beleza como essa Você só encontra aqui Alô, meu Paraná Uhul 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 Lá vai o trem Onde tem Uhul Uhul Vou cantar pra vocês Uma música que o Blindagem Fez sob encomenda Para o Congresso Brasileiro Na verdade é o hino Do Congresso Nacional E ela nunca esteve tão atual Às vezes ando teu Fudido Quebrado na falta de grana Nervoso Numa de horror Às vezes Às vezes ando teu Fudido Travado Sem saber onde ir Carente Sem ter amor Certas ruas Dias incertos Certas ruas Dias incertos Certas ruas Dias incertos Às vezes ando tão fudido Quebrado na falta de grana Nervoso Nervoso E uma de horror As vezes ando teu Fudido 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 Travado Sem saber onde ir Carente Sem ter amor Certas ruas Dias incertos Certas ruas Dias incertos Certas ruas Dias incertos As vezes ando teu Fudido As vezes ando teu Tão fudido Tão fudido É, eu ando fudido Tão fudido O meu tênis tá fudido Tá fudido O meu fusca tá fudido Tá fudido O salário tá fudido Tá fudido O comércio tá fudido Tá fudido E o povo todo também tá fudido Certas ruas Dias incertos O ratinho tá fudido Certas ruas Dias incertos Certas ruas Minha sogra diz que eu tô fudido Certas ruas Dias incertos Até meu vizinho, minha doutora, tá fudido Certas ruas Dias incertos Eu ando fudido As vezes ando teu Vocês 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 Fudido Isso, vou aplaudir assim, Ana Tamo tudo fudido Cadê a água, gordo? Ó, esse som que a gente vai tocar agora A gente queria indicar um amigo nosso O Beto Rich Ele tá por aí, não? Cadê o Betão? Ele fez filhos com essa música Ó, meu amigo Betão E a Fernanda Ele deixou grávida a mulher dele com essa música Nos vamos indicar especialmente ao nosso amigo Beto, ali ó Se eu tivesse Quando a noite chega e as estrelas lembram teu olhar São as luzes dos meus sonhos Que voltam a esvoaçar Vamos comigo aí, ó Quando a noite chega e as estrelas lembram teu olhar Mais alto As luzes dos meus sonhos Que voltam a esvoaçar Se eu tivesse Se eu tivesse teu olhar Poderia ver a luz E nada mais faria Só pra te dormir Mesmo que o mundo pare e desfira Se eu tivesse Se eu tivesse teu olhar Se eu tivesse teu olhar Poderia ver a luz E nada mais faria Só pra te dormir Mesmo que o mundo pare e desfira Mesmo que o mundo pare e desfira Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quando a noite chega e as estrelas lembram teu olhar São as luzes dos meus sonhos Que voltam a esvoaçar Se eu tivesse teu olhar Poderia ver a luz Poderia ver a luz E nada mais faria Só pra te dormir Mesmo que o mundo pare e desfira Se eu tivesse 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 eu tivesse